Colorização é essa técnica de colocar cores em fotos que são originalmente pretas e brancas, pois antigamente não existia fotos coloridas. Para chegar a um resultado exato, há um longo processo investigativo e pesquisas minuciosas de cores históricas para reproduzir realmente as cores originais. Colorizo fotos de qualquer época, faço colorizações de momentos históricos, personalidades famosas, pessoas que marcaram a nossa história, líderes políticos, cientistas, celebridades e até figuras religiosas. Faço esses trabalhos para museus, exposições, universidades, para capas de livros, revistas, instituições religiosas, admiradores, colecionadores e muitos outros. Se você tem uma foto preta e branca, de um momento especial ou de algum parente que você tanto ama, entre em contato comigo que eu restauro e a deixo ela colorida. Se você ficou interessado em ter alguma dessas imagens, ou gostaria que eu colorizasse alguma outra foto, mande uma mensagem para mim. Me siga também nas redes sociais e fique por dentro de promoções e novidades.